Estou aqui com a Consul. Vou lavar um edredom Queen. Está tranquilo para o tamanho da lavadora. Vou começar no ciclo edredom. Se eu estiver cheio, eu volto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 Obrigado. 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 Obrigado.